...nos postos de habilitação. Estão suspensos os nossos trabalhos. ...se destino a apreciar a matéria constante na pauta e ao receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Sobre a mesma, o projeto de lei 429-2019, no primeiro turno de autoridade do deputado Gustavo Aladas, que altera a lei 21.737, de 5 de março de 2015. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 429-2019, de autoridade do deputado Gustavo Aladares, o projeto de lei epígrafe altera a lei 21.737, de 5 de março de 2015, que dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebidas do alcoólico nos estádios de futebol, localizados no Estado e da outras providências. A proporção foi distribuída às comissões de construção e justiça, desenvolvimento econômico e de segurança pública, para delas receber e aparecer. Em sua análise preliminar, a comissão de construção e justiça concluiu pela justiça de constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão de Desenvolvimento Econômico analisou o método da proposição nas competências que lhes são próprias e opinou pela aprovação na forma original. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer sobre o método da matéria conforme disposto o artigo 8.8, combinado com o artigo 102, inciso 15 do regimento interno. Fundamentação. O projeto em análise pretende alterar a lei 21.737, de 2015, com o objetivo de permitir a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer momento de uma partida de futebol e em qualquer local do estádio. Atualmente, essa lei permite a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas somente até o final do intervalo das partidas, ficando vedado, porém, o consumo e a comercialização nas arquibancadas e cadeiras do estádio. Conclusão. Pelo exposto ou opinamos pela aprovação do projeto no primeiro turno, do projeto de lei nº 429, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 a seguir, apresentado, substitutivo nº 1, dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol localizados no estádio e da outra providência. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. A comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol localizados no estádio serão permitidos, desde a abertura dos portões para o acesso do público ao estádio até o final do segundo tempo da partida. Artigo 2º. Cabe ao responsável pela gestão do estádio de futebol definir os locais nos quais a comercialização e o consumo de bebidas serão permitidos. Artigo 3º. Anualmente, ao término do calendário de competições desportivas da modalidade de futebol, a Polícia Militar, PMG, encaminhará à Assembleia Legislativa à LMG relatório dos índices de criminalidade e violência nos estádios de futebol, a fim de que, em caso de eventual aumento desses índices, possa ser proposto por meio da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, a revisão das medidas implementadas por essa lei. Artigo 4º. Fica autorizada a instalação de sistema de reconhecimento facial nos estádios de futebol localizados no Estado. Artigo 5º. Revoga-se a Lei nº 21.737, de 5 de agosto de 2015. Artigo 6º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Senhores deputados, com a palavra permaneça como se enquanto. Aprovado o parecer. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Agradeço ao deputado doutor Eli Grilo, vice-presidente da comissão, e ao deputado Tiago Cota, que, com a sua presença, pôde permitir o quórum na comissão. Agradeço a presença de Vossa Excelência.